Este é o canal FIFA Trade Channel. Fique ligado que agora vem uma dica fantástica de trade. FANTÁSTICO DE VOLTA CANAL FIFA TRADE CHANNEL, MAIS UM VÍDEO PARA VOCÊS DE TRADE NO SEU YULT MADE TEAM FIFA 20. Pessoal, 2 itens, bom, seleção da semana saiu, né? E 2 itens me chamam a atenção aqui. Vou passar pra vocês aqui 2 itens. Um deles, tá? São itens que estão sendo procurados aqui para transferência de coins. Então se há essa procura, com certeza alguns estão lançando no mercado barato, estão pegando e lançando por motivos adversos aí. Um deles é pela transferência de coins, tá? DOI, coloca DOI, é DOIOU. O DOIOU, vamos ver aqui como é que ele tá. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, subiu, 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 aqui, 9,200. Vamo ver se tem aqui baratinho. Ó, já vamo pegar? Olha, tá vendo? Já pegamos um aqui, 6,800. Cês viram que eu pesquisei 9 e pouquinho, né? 9,200. Ó lá, 6,800. Vamo ver como é que tem dele aqui? Olha lá, tá? Isso aqui, ó, é motivo de transferência de coins, tá? Eu, penso eu, penso eu, ok? Ó, mais um aqui, tem um lance legal ali. Mais um e mais um. E acabou, tá? Já compramos um, ó, mais um, mais um. Aqui, ó, já peguei mais um. Deixa eu ver esse aqui. Acho que esse é o nosso, né? Ó, pra cês terem uma ideia, tá vendo? Aqui, ó, tá saindo demais, saindo demais. Mas, será que esses itens vão valorizar? Eu não sei. Eu sei que eu tô pegando aqui, ó, olha só quantos eu já comprei, tá? Quantos eu já comprei, olha só. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Vou mostrar aqui, vamos lá. O outro é esse item ali, ó. O outro é esse, ó, tá? O outro é o amarrão. Acho que essa pronúncia deve ser essa. O que importa é que, ó, 7,500, tá? Ó, o Doyle, ó, 6,800. Que mais lá, ó, 7,400. Peguei caro ainda, ó, 7,500. Eu tô pensando em vender em 7,200 a 7,500, tá? 6,200. Confesso a vocês, ó, vamos colocar aqui, ó. 5,700. Ó, 7,500. 6,700. 6,900. Cês viram aqui, ó. 5,700. Dá até pra vencer no lance, pessoal. Dá até pra vencer no lance. Entro aqui e mostro pra vocês, olha lá. 6,200. Mudou, né? Cês viram? Bem destacado ali agora, né? Tiveram algumas mudanças aqui no Ultimate Team. É, umas, um pouco. Eu não gostei, tá? E essa daqui até que foi legal, tá? Ó, 6,7 destacado ali, né, ó. Já pra não errar no lance, né? Ó, 6,700. 5,800. Vencendo no lance, tá? 6,200. 5,800. 7,500. 8 e pouco. Ó, vencer esse por 8 aqui, ó. Ainda vencer lá no limite, lá em cima, né? Pensando em vender por 9,500 até uns 9,900 ali, tá? Vamos ver se a gente já vendeu alguns? E já vendemos alguns. Olha lá, ó. Show de bola. Vou atualizar aqui, ó. Ó, só pra vocês terem uma ideia. Aqui, ó. 9,500 vendido. 9,900. Uau! Ó, mais um aqui. 9,900. Ó, 9,200. Aquele pelegrino lá. 8,900. Tá vendo, ó? Show de bola. Aqui, trade de vídeo anterior. Então, ó. Lembra um desse daqui, ó? Show de bola, né? Ó. Vídeo anterior, tá? Vídeo anterior. E aqui, vídeo anterior também, ó. Né? Tudo vídeo anterior aqui, ó. Vocês viram ali que a gente comprou. Ó, tem alguns já vendendo aqui, tá? Já lancei uns aí. Todos os que eu peguei de 5,500, 5,800, 6 e pouco. Tô lançando 8,900 aqui. E esse aqui, ó. Tô vendendo mais caro, ó. 9, 9,200. Aí vai, ó. 9,200, 9. Aí eu vou alternando, ok? Tô colocando uns. Eu coloco 1 hora. Outros eu coloco 3 horas. Deixa eu ver o que mais eu tenho. Eu tenho mais aqui, ó. Tá vendo, ó. Doeu, 9,200. Olha lá, ó. Tá? Então, show de bola. Pessoal, quem quiser, por conta e risco, tentar fazer com esses dois itens aqui, valem a pena, tá? Ó, não tem mais, ó. Não tem mais. Deixa eu ver quantos tem dele aqui, ó. Doeu, o mundo, quantos tem. Ó, só tem... Só tem 4. Na nossa plataforma, só tem 4. Manos, vou tentar fazer aqui. Vamos no Pelegrinho, ó. Vamos lá. Pelo... Léo, pronto. Já achou. Vamos lá embaixo. Aqui, ó. Acho que é a Amal, né? Acho que deve ser essa pronúncia aí. Vamos ver quantos tem. Tem bastante. Desse tem bastante, tá? O que a gente precisa filtrar aqui, é abaixo de 7. Vamos dar uma olhada aqui nos 6 e pouquinho. Não tem. 7,400, não. 7,500. Vamos lá. 8. 8 tem. Olha lá, ó. Ou, saiu um de 7,900. Tá nos 50 minutos ali, ó. E outros 53, 8 mil coins. Legal, hein, pessoal. Legal. Então, parece, parece que eu consigo já vender por 8,500. Deixa eu ver aqui. Vamos ver 8,500, quantos tem. Ó, não. Ó, não. Ó, só tem um. E o outro 8,300. Colocou 12 horas. Tá lá no 11 e pouquinho. Então, pessoal, ó. 8,500. Me chama atenção esse preço de venda. Deixa eu ver. 8,900 aqui. Uma página? Olha, mano. Acho que dá, hein? Ó, acho que dá. Então, eu vou fazer isso com todos aqueles que nós vencemos, tá? Eu vou lançar. Eu vou dar uma pausa aqui pra ver se eu consigo vender todos. Se eu vender, eu trago no próximo vídeo. Eu já trago o resultado. E aí, vocês podem tentar. Tem até terça-feira aqui. Vem com a quarta ali pela manhã e tal. Mas até terça-feira eu estimo que esse item vai valorizar. Eu, tá? Então, se você quiser testar, pegue um de cada. Um desse e um desse aqui. Sempre pelo preço mínimo. Tá vendo o preço que eu peguei aqui, ó? 6, 700. É isso que eu tô falando, tá? Deixa eu ver o outro aqui, ó. Ó, 5,800. É isso que eu tô falando. Não vai pegar aqui. Igual a gente já sabe aqui que tá vendendo e tal. Peguei 8, 200. Não façam isso. Quer testar? Peguem baratinho primeiro, ó. Baratinho, baratinho, tá? Mais barato ainda, ó. 5,800. Tá? Vou lançar até pra lá. E vou mostrar pra vocês que tem mais aqui que nós temos. Ó lá, ó. Vários, hein? Eu peguei, hein? Aqui é coragem, hein? 7,500. Não façam isso. 7,500 não, tá? Você quer testar? A menos que você tenha segurança já. Não. Esses itens saem sim, ó. 6,200 é um bom preço. Né? Você consegue vender por 8. Ó, 5,700 é um excelente preço pra pegar, tá? 6,200. Aí vai, ó. 5,800. Ó, 5,800, tá? Peguei vários, vários, vários. Bem barato aqui. Ou vocês vão ficar, logicamente, isso no lance, tá? Ou vocês ficam aí no compre já. Tentar sniper aqui, ó. 7,900, 8, beleza. Vamos ver o outro. O outro é o que mais sai também barato aqui. E ele tem o overall um ponto mais, é... É... Um ponto maior do que o item do pelegrino lá que eu te mostrei, tá? Vamos ver. 9,200 não tem. Olha só. Será que se eu lançar o meu 10, eu vendo, hein? Posso fazer esse teste, hein? Ó, olha só. Tem um ali de 14, mano. Um de 14. Posso testar. E é o que eu vou fazer, tá? Bom, vocês viram que vendemos aqui alguns. Já mostrei pra vocês. Então, fica aí por conta e risco. Lógico, tô pegando. É... Deve ficar embaixo aí mais uns 2, 1, 2 dias aí, né? Quinta aí, sexta, até uns final de semana. Final de semana eu pretendo vender todos aí rapidamente. Ou, vamos ver se a gente consegue vender nessa quinta mesmo. Se nós conseguirmos, aí eu mostro no próximo vídeo pra vocês. Legal? Mas a gente vai falando muito mais desse item aí no decorrer dos próximos vídeos. Essa é a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na verdade, é a dica de agora. Pode ser que tenha mais a tarde e mais um vídeo. Então, deixe seu like. Veja se você deu like. Deu legal, hein? Então, se inscreva se você é novo. E tamo junto. Um abraço. Deus abençoe. Tchau. É isso aí. Uma pausa rápida no vídeo pra te convidar. Lógico. Você que tá gostando do vídeo, deixe seu like. Olha só. Confira. Vê se você já deixou um like. Se não, clique. É rápido, fácil e gratuito. Like no vídeo. Outra coisa. Você que é novo, tá gostando. Você não vai perder esse canal por nada desse mundo, né? Então, já clique em inscrever-se. Aqui embaixo é gratuito. Assim como todo o nosso conteúdo pra você. 100% gratuito. E você que gosta muito do canal. Quer deixar os comentários? Deixem abaixo algum comentário. Que os melhores vão aparecer nos próximos vídeos. Falou!